A alma é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar, que teve as tentações É paz que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que este deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Glória a Deus O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de você E há 56 anos O irmão do Deus está cuidando Então tem cuidado Nós queremos louvar a Deus O Senhor está cuidando de você O Senhor está cuidando de você Amém O Senhor está cuidando de você O Senhor está cuidando de você Quero dizer para vocês que Jesus está voltando e o maior presença de Deus é que todos cheguem ao próprio conhecimento da verdade e sejam alcançados pelo poder da palavra de Cristo. E hoje eles estão com a oportunidade de fazer a maior ideia da escolha de sua vida, que é aceitar Jesus. Como os senhores amados, para ignorar o seu conhecimento, que Ele está voltando para buscar seus filhos. Salmo de Deus. Amém. 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 Jesus, o Messias adorando, ele vem me buscar. 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 Não precisa de tu mar Yahshiman, Mas nada se compara com a palavra que há de fim Eu não sou daqui, na casa não farei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Eu não sou daqui, na casa não farei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Jesus, o Messias é o arco Ele tem que buscar, e como é que eu virei Jesus, o Messias é o arco Ele tem que buscar, e como é que eu virei Jesus, o céu vai aparecer, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei Ele tem que buscar, e como é que eu virei igreja da pista, bem igreja da pista de socorro 56 anos servindo ao Senhor com alegria mas não tem 56 anos quantas lutas quantas adversidades quantos problemas essa igreja não enfrentou essa igreja não passou mas uma coisa nós temos a certeza até aqui com isso não ter ajudado o Senhor esta igreja vai ajudar muito mais essa ocasião de Jesus em Mateus capítulo 16 quando Jesus teve um certo conto dos seus discípulos, ele perguntou olha, porque é que o mundo lá fora fala a respeito de mim e os discípulos disseram olha, uns níveis que tu és gentrias, outros níveis que tu és João Patrícia, outros níveis que tu és outros níveis que tu és outros níveis que tu és e Jesus, ele chega para o meu discípulo e diz e você que andam comigo que amem comigo que é você que vocês falam a respeito de mim naquele momento que ele levanta e diz tu és o Cristo o Filho do meu Senhor e Jesus diz para aquilo tu não revelaste quem acaba o teu Senhor mas que o Pai está no céu e acima do meu discípulo que tu és o Espírito e sobre esta pedra sobre mim Jesus Cristo Filho do Deus Cristo eu identificarei a minha igreja e a primeira igreja da ficha que ficou ele está firmado a dissetada na roda que é Jesus Cristo e a se volta o Espírito e o Espírito jamais há de permanecer contra o Espírito sabe o que eu não sei me lembra o Espírito do mundo você não esquece de ar então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá para o Espírito também todos estão dispostos né com essa disposta a roda do Senhor aleluia glória 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 A me perseguirá Acabar a mamarça na igreja Senhora a terra não morra no céu Ela odeia a nossa planta Com uma pedrinha pisca caindo em todo lugar Mas o franqueu não deu a sério Nada, as caladas não se mudam Mas na área não surgiram mais dos anos O povo, o povo, os filhos da questão A me perseguirá A sublimar a razão O dono do Senhor pode permanecer O povo, o povo, os filhos da questão Se descerra a vestida de cima a trabalhar O povo, o povo e a palavra Por isso que me perdi a chorar A igreja da minha casa A minha vida na igreja da minha casa A sua vida que gigante do sol Desculpa a terra que fugiu do mar As vovas de mel O arrependou de glória O sangue é toda glória O sangue é toda glória O que é a igreja é a bênção E a réplica não toca A sua vida não toca A sua vida não toca O que é a terra Portanto a terra Quando a terra Quando o povo As geica de rir É a igreja a cantar A me perseguirá O mano do Senhor pode me agradecer Seu sustento é agradecido, se ensina a trabalhar A gente não pode me amar, por isso ele me deve me adorar A gente não pode me amar, por isso ele me deve me adorar E a segurança só ocorrar veste Jair Fale em veste Jair São os Granos Que se amare �zer, se espruda o pão Assum a paz que ela e o her��안 Amém. 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 Amém.